A situação de Sérgio Pérez não está boa e Max Verstappen está dando um banho no mexicano e a própria Red Bull já está lamentando e expressando preocupação sobre a situação. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas, moletons e também polos você encontra lá na Paddock BR com o cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis. Todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe. Então você entra aí pelo link na descrição e adquire os seus produtos. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Está rolando várias promoções. Dê uma olhada lá. Tem para Xbox, para PC, para Playstation. Tem também chave do Windows que o pessoal gosta de comprar bastante. Então entra aí na Instant Gaming para você adquirir os seus jogos e gift cards. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Vamos falar de Fórmula 1 mais especificamente da Red Bull. Já fizemos inclusive um vídeo em que uma das notícias, a principal no caso, foi a Red Bull recentemente. Se não me engano ontem mesmo, nós postamos esse vídeo já falando sobre o dilema da Red Bull. Se você não viu, deu uma olhada. Tivemos também um vídeo excepcional com o Sérgio Milani agora falando sobre a mais nova ideia tosca da Fórmula 1. Deu uma olhada também, ficou muito bom. E agora vamos para o seguinte. A Red Bull está enfrentando desafios na performance de Sérgio Pérez, reconhecendo que ele não está no mesmo nível do Verstappen, o que é óbvio, e isso impacta os resultados e a competitividade da equipe. O diretor técnico, Pierre Roachet, e o engenheiro-chefe, o Paul Monaghan, expressaram preocupações sobre a diferença de desempenho entre os dois pilotos, bem como a necessidade de um suporte maior a Pérez para melhorar sua performance. O Monaghan também comentou sobre a pressão crescente sobre a equipe devido ao sólido desempenho dos rivais na temporada. Só um parênteses aqui, eu estou em viagem, então se você ouve um barulho de fundo aí, não repare, ok? Então vamos lá. Pegando esse pequeno resumo do que nós vamos falar hoje, já conseguimos ver o seguinte. Pessoas grandes dentro da Red Bull estão expressando a sua preocupação. Geralmente esse é o tipo de coisa que fica mais interno. Só que como está para todo mundo ver, o mundo inteiro sabe disso, não é novidade para ninguém, eles também estão falando que o Pérez está tendo sim uma dificuldade absurda com a Red Bull. Ele foi confirmado para o restante da temporada, nós não sabemos ainda 2025, só que a Red Bull está sofrendo nos construtores, a diferença está caindo brutalmente para as rivais. Monaghan também fala, você confere a matéria base aqui na descrição, ok? Sempre fica a fonte na descrição. Também ressalta que Verstappen é consistentemente mais rápido. Então não é uma questão de ser mais rápido só numa volta rápida. Ele é consistentemente mais rápido, o que gera uma vantagem a cada volta de uma corrida. E essa pressão que está tendo das rivais que estão chegando, faz com que a Red Bull comece a coçar a sua cabeça em relação ao desempenho do Sérgio Pérez. Então para ilustrar isso, eu quero que você veja esse gráfico oficial da Fórmula 1, ela postou nas suas redes sociais, mostrando a diferença entre Verstappen e Pérez nessas primeiras 14 corridas da temporada. Você vê que em corrida, 13 a 1 para o Verstappen, um banho. Qualifying, 14 a 0. Em pontos, Verstappen tem mais que o dobro do Pérez. Chegada nos pontos, você tem Verstappen chegando em 13 vezes, né? 13 corridas ele chegou nos pontos e o Pérez em 7. 9 pódios para Verstappen, 4 para Pérez. Melhor resultado em primeiro lugar para o Verstappen, segundo para Pérez. Melhor qualificação primeiro para o Verstappen, segundo para Pérez. E abandonos está 1 para o Verstappen e 2 para o Pérez. Então, a única corrida que o Verstappen não chegou nos pontos foi aquela em que ele abandonou. O comparativo é de extrema preocupação para a Red Bull. A gente está falando de uma diferença brutal e eu nem vou falar aqui de corrida e qualifying. Por quê? Porque essa estatística de corrida e qualifying, ela não assusta. É um gênio contra um piloto bom, apenas. Então, você vê que há uma diferença brutal. Mas isso teria um impacto muito menor se a diferença nos pontos fosse também muito menor. Que é aí que está o problema. Porque uma coisa é estar 13 a 1 em corrida e 14 a 0 em qualifying, se o Verstappen sempre é primeiro e o Pérez sempre é segundo. Como aconteceu com frequência no ano passado. E mesmo assim, o Pérez ainda teve um momento ali que ele quase não conseguiu o vice-campeonato. Se a diferença de pontos fosse pequena, você fala, tudo bem, o Verstappen está chegando sempre à frente, mas o Pérez está sempre ali na cola, está sempre chegando em segundo, ele está fazendo o trabalho dele para a equipe. Não é o que está rolando na prática. No campeonato de pilotos, as coisas estão bem confortáveis para o Verstappen. Ele tem uma diferença ainda grande e também, nas últimas sete provas, a Fórmula 1 até compartilhou isso, se eu conseguir pegar a arte aqui, eu posto para vocês aí. O Verstappen foi o que mais marcou pontos, mesmo com as outras equipes ganhando corridas, com as outras equipes chegando, o Verstappen está sendo mais consistente. Então ele está ainda conseguindo se manter no nível de gerenciar essa diferença para os demais. No campeonato de construtores é onde você sente a paulada do Sérgio Pérez. A Red Bull está com um carro que já não é mais o melhor, já não é mais aquele carro que domina. E o Pérez, que mesmo com um carro dominante já não conseguia frequentemente ser o segundo colocado, agora está sofrendo, muitas vezes ele fica fora do pódio, muitas vezes ele fica brigando para ver se consegue marcar um ponto. E é aí que mora o problema para a Red Bull. Quando a equipe vem a público, através de pessoas grandes lá dentro, expressar a sua preocupação, é porque a situação está realmente muito difícil. E é basicamente certo que o Sérgio Pérez não fica para 2025. Seria uma loucura da Red Bull, seria basicamente jogar fora o campeonato de construtores. É falar assim, olha gente, nós não vamos buscar o campeonato de construtores de 2025, porque nós vamos manter o Pérez. Seria basicamente isso. Quem vai entrar no lugar dele? Essa é uma outra história, nós podemos fazer um vídeo só sobre isso depois, falando aí das principais possibilidades. Já mudou muito, né? Toda hora alguém é favorito e as coisas estão sendo muito dinâmicas. Inclusive há quem diga que o Daniel Ricciardo foi sim avisado que estaria no lugar do Pérez para a Red Bull, só que aí a Red Bull voltou atrás após as críticas e tudo mais. Está tendo essa conversa aí, que teve aquele vídeo vazado do Rony com o Ricardo, o Ricardo saiu todo feliz, o Ricardo voltou no avião do Verstappen, não sei o quê, os caras todos felizes. Teve mensagenzinha subliminar também nas postagens. E depois a Red Bull falou, olha, vamos deixar o Pérez aqui. E aí teve toda a conversa de que a FIA teria intervido, a Liberty, na verdade, perdão, a Liberty teria intervido por causa do Grande Prêmio do México. São várias coisas que estão envolvidas nessa permanência do Sérgio Pérez na equipe. E o Campeonato de Construtores, por mais que as pessoas não deem crédito, é onde mora o dinheiro, o patrocínio e também é onde está a grande parte aí da Fórmula 1, né? Fórmula 1 é um campeonato de construtor. Então tem uma importância muito grande. É onde você tem o dinheiro, onde você tem o retorno financeiro de tudo aquilo que você fez. O Campeonato de Construtores é muito importante, por mais que nosso público queríamos ver só ali o de pilotos praticamente, né? A gente fica, ah, tá, o de pilotos, aquela coisa toda. Então o cenário para o Sérgio Pérez é muito ruim. É um cenário em que ele está, de uma forma geral, falando, com a corda no pescoço e dificilmente ele vai conseguir se safar. Os números mostram isso. Ele não tem nada a seu favor. Nada. Até o Tsunoda hoje é melhor visto aí pelo público no geral na Red Bull do que o Sérgio Pérez. Então a situação dele é bem complexa e esse problema, essa preocupação da Red Bull tem sim muito embasamento e eles têm total direito de estarem preocupados com esse rendimento do Sérgio Pérez. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários e fala como é que está sendo essa abstinência aí de Fórmula 1, né? Nós temos ainda mais um tempinho até a próxima corrida, no final de agosto. Já está começando a ver Fórmula 1 onde não existe? Já está fazendo a curva mais aberta quando você vai no mercado? Fala aí. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!